E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day E hoje nós vamos com tudo buscar o nosso disquete aí, tá? Nós vamos na verdade buscar a nossa caixa infectada, ou aquela caixa normal Pra ver se a gente consegue itens novos, tá? Nessa atualização que teve aí, 1.9 Tô esperançoso aí pra gente conseguir alguma coisa E invadir uma floresta dessa, alguma coisa desse tipo aí Pra gente conseguir de bloquear novos projetos aí Vamos que vamos aí, então antes eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição, tá? E eu postei um vídeo top hoje no meu canal 2 Pra quem não viu ainda, quem não conhece, tá aí o primeiro link na descrição Corre lá, se inscreve e dá aquela moral, beleza? Conto muito com o apoio de vocês aí, o vídeo tá massa, tá galera? Tá massa mesmo, então vambora agora Então galera, chegamos aqui, ó Vamos lá no... Vamos ver essa bancada aqui, como é que ficou essa bancada aqui Vamos ver se ficou topzera aqui, ó Ó, posso trocar seus projetos sobre-excelentes por... É, o que que deve ser que a gente deve colocar aqui, ó Não diz nada mais do que isso, tá? Tem essa garrafa aqui bolada aqui Que eu não sei o que que é Vamos colocar aqui nosso disquete aqui, pessoal E vamos buscar nossa coordenada aqui com tudo, tá? Vamos buscar nossa coordenada aqui com tudo aqui, ó Show! Já recebemos os dados aí E vamos lá, vamos lá que aqui o bicho vai pegar E vai ser topzera, é moleque Show! Sobe aí tubão, sobe aí Vamos lá, vamos lá que... Tô esperançoso em conseguir nossos primeiros projetos, tá? Então vamos com tudo Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa de boa Tô com essa glockzinha aqui, ó Tá meia boca, a gente vai tá utilizando ela aí Show de bola Beleza, vamos colocar esse combustível aqui Vamos até um dirigir aqui E vamos pra nossa coordenada E da coordenada nós vamos invadir uma parada top aí Pra gente tentar elevar aí Será que é o vendedor? Opa, aqui é o eventozinho aqui, ó Caraca, longe, hein, pessoal? Longe demais Vamos botar um correio aqui, ó Praticamente vai gastar nossa energia todinha, né? Todinha mesmo 49, 20 27 de energia A gente tem a floresta ali perto da gente ali A gente pode ir na floresta, né? Quem sabe a gente consiga uma parada top ali na floresta ali Vambora, vambora Vê se a gente consiga uma parada legal, tá? Beleza, beleza, beleza Até chegar aqui, né? Que demora, hein? Longe demais Vamos entrar aqui, pessoal Vamos entrar aqui Tomara que não seja uma caixa infectada, tá? Porque a caixa infectada, o complicado dela é que a gente vai ter que esperar Pra poder colocar lá no banho-aço Mas se vier a caixa infectada, tá bom também, tá? Se vier a caixa infectada, tá bom também, beleza? Show Show Sapeca ele aí, ó De boa Já era Capotou Vamos pegar Opa, tem bastante item aqui, ó Gostei Beleza Não tinha esses Não tinha esse zumbi todo não, hein, pessoal? Não tinha esse zumbi todo não, hein? Dois Gordão Estranho 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 Beleza Vamos matar logo aquele ali, ó Ah Ah Moleque Tá direto, mano Tá vindo cachorro direto pro tuba, galera Tá vindo Opa Será que a gente atirou no cachorro? Vamos lá Pega aqui outro macho, mano Só vem macho, mano Também Tubarão é macho Tem que vir macho, né? Beleza Pega essa carnezinha aí, ó Beleza Show É, pessoal Beleza Beleza Vamos pegar aí, ó Ah É Tá bonito Tá bonito Vamos ver essa caixa aqui, pessoal Vamos matá-la com aquele candango ali, ó Vamos matá-la com eles dois ali Ah Tudo que eu não queria era ela Infectada, galera Tudo que eu não queria Falei aqui no começo do vídeo Parecia que eu tava adivinhando Parecia que eu estava adivinhando Agora Poxa vida Vamos ter que colocar lá no banho ácido Caraca Que isso Meu banho ácido tá lotado Então nem adianta Tá, galera Nem adianta eu ir lá pro banho ácido agora Tá Eu vou invadir a floresta nível 3 mesmo Vamos ver o que a gente tem de arma aqui, ó Temos uma Glock Que tem essa arma aqui Show Eu acredito que de repente Não vai dar, não Não vai dar, não Beleza Vamos pegar aqui ela aqui, ó Show Quando tiver quase morrendo ali A gente Ver o que faz, tá Ver o que faz Pô, brincadeira, hein, pessoal Brincadeira Cadê a nossa motoca? Agora fiquei perdido Onde tá a nossa moto, hein Acho que tá pra cá, hein Acho que tá pra cá Pô, me perdi na moto Que não, a moto tá pra cá Vambora, cara Caixa pesado O bichinho tá cansado mesmo Vamos lá Aqui tá o gordão morto A nossa moto ali Impressionante, hein Impressionante Impressionante Beleza Será que agora já vai Ah, não Ele joga no chão, né Ele joga no chão E já deixa o chão estragado, né Já deixa o chão estragado mesmo Beleza Vamos comer aí 91 E vamos partir pra floresta Pessoal Vamos partir pra floresta aqui Vamos botar esse cachorro aqui Pra gente Vamos botar essa arma aqui Pelo menos a gente não perde, né E vamos lá Botão de dirigir aí Vamos pra floresta nível 3 Ver se a gente consegue Alguma coisa de bom aí, tá E vamos lá Vamos lá Quero ver se a gente consegue Matar todo mundo ali Opa, veio o evento aqui Pessoal, vou no evento Vamos no evento Vamos no evento da caixa aqui, ó Vamos botar um dirigir 5 minutos Dois eventos hoje Show de bola Eu vou na... Na floresta Pra que você tem um eventozinho aqui Top pra gente poder pegar Quem sabe nessa caixa de ajuda aqui Tem alguma coisa pra gente Vamos entrar aqui pra ver, né Vamos entrar Não custar nada A gente veio aqui Beleza, 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 beleza Vamos que vamos Que... O jogo ficou interessante, pessoal O jogo ficou interessante, ó Tem vários grandões ali Vamos matá-lo com todo mundo aí Show, show Fedendo a peixe Fedendo a peixe Ih, não dropou nada Não dropou nada Tá bonito Vamos pegar esse É, ah, pô, a tuba tá gastando arma Tô gastando Tô gastando No começo aqui A gente vai gastar tudo mesmo Relaxa, pessoal Relaxa Relaxa que a gente vai gastar De verdade aqui As paradas aqui Boa Pega a carne dele Pega a carne dele Vamos abrir logo esse Cachote aqui Que é... Ah, moleque E vou dar um rolê aqui na... Na parada aqui Pra gente poder ver se a gente consegue alguma coisa de bom, né A gente consegue alguma coisa de bom Conseguimos uma glock aqui, hein Show de bola, hein, pessoal Show de bola Vamos ver na redondeza aqui Será que a gente consegue fazer aquele bugzinho? Vamos ver se aquele bugzinho funciona Vou tentar aqui Não vou direto pra minha base, não Vamos ver se o bug do cachorro funciona Eu preciso pegar dois cachorros de uma vez aqui Aí é top, né Apesar que aquela caixa infectada lá Naquele setor lá sempre vem... Sempre vem... Cachorro Eu tinha esquecido disso, tá Eu tinha esquecido disso Mas sempre vem cachorro Entendeu? Então a gente não precisava ficar meio que... Ô, já nasci Eu nasci aqui Vamos pegar aqui, ó Ah, não pega Esqueci que eu tenho que configurar o controle aqui Beleza Vamos comer aqui uma carne seca Show A gente comeu essa carne seca aqui Vamos lá pra beirada lá da... Ó, não veio Não veio o cachorro Vamos sair por aqui, ó Vamos ver se o bug continua Porque a parada da automática aqui continua, né A parada aqui da automática continua E... Quem sabe Quem sabe a gente consegue alguma coisa Mais um cachorro aqui pra gente aqui Que eu tô em busca daquele cachorro lá Boladão Tá difícil, tá Tá difícil Mas a gente consegue, tá A gente consegue Vamos ver onde a gente sai agora Sai na moto, pessoal Acho que de repente por isso que consertou o bug Vamos ver Ó, tá vendo? Não tem cachorro Por isso que consertou o bug Isso mesmo Vamos sair aqui por cima Aqui, ó Tentar mais duas Vou tentar mais duas vezes aqui Pra gente ver se a gente consegue, tá? Eu sempre tava conseguindo Quando eu tava com o tempo pra jogar A paciência Sempre tava conseguindo aí A gente Pegar uns cachorrinhos aí de boa, tá? Pegar uns cachorrinhos de boa Mas tranquilo Tranquilo Vamos botar um entrar aqui Galera tá pedindo pra mim entrar ali na... No setor sete, né? Vamos ver Vamos ver o que eu faço ali Se eu entro no setor sete ou não, tá? Beleza Vamos ver aqui Piririm, piririm Não tem cachorro Não tem cachorro Última vez, tá? Pessoal Última vez eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Última vez eu vou encerrar o vídeo aqui Porque Senão vai ficar muito grande Primeira vez que eu trouxe o vídeo aqui Desse bug aqui Eu fiz 11 vezes 12 vezes E funcionou de boa, tá? Pessoal Funcionou de boa Então nós vamos lá Ver se a gente consegue aí Tranquilamente aí Beleza? Pararará Pararará Vambora tuba Não Não tem Não tem Vamos ver se de repente mudou alguma coisa aqui Não tem Então pessoal Vídeo de hoje É isso daí Pegamos a caixa infectada Vamos ter que colocar a nossa base lá Valeu Então tamo junto Um abração Fui